Salve, salve galerinha, beleza? Ótima, segunda-feira, quem fala aqui é o Jair José Pereira, pra quem não me conhece Tamo aqui na cidade, nos arredores da cidade de Lausanne, na Suíça, mais precisamente aqui em Belmão Sul, Lausanne Tamo na autoestrada aqui em direção a Friburgo, em direção ao Cantão do Valé É, lavou aqui praticamente, estamos passando, é, região de patrimônio histórico aí Deixa eu baixar o som aqui, se não o YouTube me dá um strike E, tamo nas costas aqui do lago, né, muito bonito aqui essa região, que to com o Lucas aqui do lado Opa, tamo, meu auxiliar aqui de carne e descarga, o piloto Ó a caminhão zarada lá em cima, lá, ó, chique e bacanizado, né? Aí eu acho que é outro ponto É, tem uns pontos de parada, uns postos E, mostrando pra vocês aí, ó, a visão bonita que a gente tá tendo aqui de cima Compartilhar com vocês, muito bonito essa região É uma das regiões, já falei em vídeos anteriores, uma região muito nobre aqui A gente tá indo aqui em direção a Montreux Ali, pelo jeito, tem um comboio especial aqui na minha frente E, caminhão com alguma coisa estranha ali, peso Vamos sair daqui, gente, é muito bonito essa região aqui, viu? A gente tá indo aqui em direção a Montreux Montreux, onde tem o famoso festival mundial de jazz Festival de Montreux Muito conhecido, tal Ó, o voo especial excesso de largura Muito túnel, viu? Às vezes, é terra do Tatu E tem buraco aqui, não é fácil, não Fico imaginando, é um lugar que é Tão cheio de montanha E tem uma maia viária perfeita, assim Comparada, né, com outros lugares Sim Porque, porra, isso aqui é só montanha, né, cara? E tem lugares aí que você anda no Brasil que Olha que bonito Tem lugares no Brasil que você anda aí que é só reta E não tem essa Uma maia viária boa, decente, né, cara? É praticamente Virar de buraco Mano, desde os princípios, né, cara? A urbanização, a Suíça quis ser linda, né? Na questão do mercado logístico Muito, muito legal, acho É que tem muitas vinhas Gente, essa região aqui, eu já falei em vídeos anteriormente É, lavou Eles fabricam, é, tem a plantação de vinhas, é, uvas, né? A uva branca Então ela pega muito sol, né? Isso aí dá todo um Pra quem entende de sair Dá todo um diferencial, né? No vinho A uva aqui, ela é produzida em local com bastante sol E a umidade do mar, da água, do lago ali, né? Fica muito legal Dá um diferencial É região de sol, é, região solar, região de sol Onde as uvas tem um amadurecimento mais Mais cítrico, mais atocicado É algo assim, nesse sentido aí Eu sei que O porco que eu li faz uma grande diferença Na fabricação do vinho, né? A uva, dá todo esse gosto Então essa região aqui é muito Muito legal E aqui embaixo, logo aí na frente também tem o VV Que, onde tem a sede mundial Da Nesclê, né? Já passei lá na frente Já fiz vídeo Só vocês dão uma olhada nos vídeos anteriores Que vocês vão ver Tem o meu amigo aí Que mora aí, brasileiro, caminhoneiro Trabalha aqui Não, não Nesclê, né? Mas trabalho de caminhão aqui E... Sinceramente É um... Que nem hoje Que é um dia de sol muito bonito É uma visão muito bonita Pena a gente tá Dirigindo aqui Não dá pra apreciar direito Agora... E tem a outra parte de baixo ali Se você quiser andar na parte do lago, né? Você anda verando o lago ali É... Nossa É surreal Muito bonito Como vocês podem notar, é... Há muito sol Há calor Mas lá no topo das montanhas Existe muita neve Isso é chamada As neves eternas, né? Não derrete nunca A princípio, né? Olha só como é bonito Essa região aqui, ó Essas casas de frente Vão pro lago Esse outro lado aqui Fica a França Essas montanhas Que vocês podem vir pra cá, ó Deixa eu ver se conseguiu Um pouquinho Vai passar ali, ó Vou deixar um pouco assim Vocês vão ver ali É... A parte da França, ó No outro lado ali Aquela montanha Esse lago é muito limpinho Muito bonito Muito gostoso Nossa É... Uma água, assim Transparente Voltamos aqui pra frente Essa visão aqui é... É muito top, né? Aqui já são... Vocês já são... 7h20 da noite praticamente Aqui agora nessa época Cada vez fica mais tarde Pra escurecer Tem dias aí que escurecem E 10h da noite Aqui embaixo, ó Na VB Fica a sede mundial Da Nestlé Aí nessa cidade Embaixo aí Tem um porto também Um pequeno porto Olha só pra vocês verem a visão Muito legal aqui Montrou a Riviera Aqui tem o museu do Charles Chapman Aqui em Vivei Porque não sabe Ele viveu aqui E qualquer hora eu vou lá visitar também Aqui em Montrou O Fred Merckley fez um show Tem uma estátua dele aí Ele disse que aqui era o paraíso da terra Que ele fez Então o show virado Pra essas montanhas aí Que vocês estão vendo Aí ele pegou e comprou um estúdio Aqui em Montrou Eu já fiz vídeo lá nele Tem vídeo aí no meu canal Mostrando O estúdio deles Da forma original que eles Mantinham Com copos de bebida Em cima da mesa Cinzeiro, cigarro As roupas do Fred Muito, muito, muito bacana Eu que sou fã Incondicional De Fred Merckley Que é da minha época Anos 80 E Nossa Eu fiquei emocionado Em entrar lá Muito bonito Tem vídeo aí Eu vou deixar Se vocês procurarem aí Vou ver se eu achar o link Eu ponho aí embaixo Eu ponho aí nos cards Ou na tela final aí Depois vocês verem Muito bonito Foi eu e o meu amigo português lá O J. Santos Que também tem um canal aí no YouTube Tem vídeo de imigrantes Olha só Que é um bonito Que é o VVR Também vai pra Berna Que é a capital da Suíça O lugar aqui é Top de Liga Viu? É uma região Muito, muito bonita São Plon Vai pro Gordard Onde tem o maior túnel do mundo Vocês já repararam Que aqui não existe muito outdoor, né? Vocês notaram Que não existe outdoor Nas estradas Não tem aquelas moedas de biquíni Fazendo propaganda Você já viu isso? Não tem, né? Aquelas moedas de tanguinha Fazendo propaganda de cerveja No Brasil tem muita, né? Aqui não tem, né? Pois é Nunca tem alguma coisa contra Mas não tem E você não vê poluição visual, né? É muito pouco As placas, a maioria São placas educativas Informativas E não tem poluição visual Você não vê aquele Moteiro de outdoor Propaganda Isso dá A pessoa não nota Mas dá um grande diferencial Não fica mais bonito, Lucas? Pois é Pois é O Brasil talvez seria tão bonito assim Se não tivesse tanta coisa assim Pois é, cara É muita poluição visual, né? E aqui não tem tanto Vocês podem ver Você vê quando você viaja Num lugar assim No Brasil Mas pra entrar em colher Não tem as estradas bem É Cara, é lindíssimo Nossa, linda assim, cara Bonito, né? Mas é Justamente porque não tem essas coisas Você desculpa Eu com o vidro Tá meio sujo Acabou minha água aí dentro, viu? Não tem mais água, não Vou pôr ali Mas acho que vai dar De ver legal aí, ó As imagens Estamos quase saindo da autoestrada aqui Autoestrada você não pode andar devagarinho Tipo 60 Você tem que andar Na velocidade da via Tem que acompanhar o fluxo Tem uns que andam mais Eu tô a 100 por hora, hein? Esses caras aí estão tudo errados Ó, a saída aqui A saída é 15 de noite A saída é 15 de noite Muito, muito, muito bacana aqui Quero ver se der tempo na volta Eu vou passar aquilo que era ali No Chateau de Chion Eu vi lá o Castelo Mais bonita de pertinho Você já viu lá, louco? Só em foto Vamos passar lá na volta Vamos ver se vai passar Nossa Aqui tem uma piscina Olha aqui, gente Isso aqui, olha só Essas linhas aqui Cara, do céu É um espetáculo isso Muito bonito É uma coisa No vídeo Não sei se você consegue Sentir, viu? Eu acho que é aqui Que vai ter que sair, velho No vídeo Não sei se você consegue Sentir, mas Gente É uma coisa Muito, muito, muito Diferente É bonito É bonito Tem muita cidade No Brasil Bonita Mas olha Essa parte De não ter Essa poluição visual Eu acho Bastante Diferente Caramba Eu vou ter um feeling Parecido com esse Que a gente estava tendo agora Cara, eu acho que Precisa ser numa tela De pelo menos 30 polegadas De vida para o carro Muito, muito legal É incrível Você viu se deve estar nesse Como é tudo muito limpo Muito Muito pouca Assim a poluição visual Muito pouca Essa parte de lago Aqui mesmo É espetacular Então a gente vai descer Aqui um pouco Só vai pegar um pouco Contra a câmera Vai ficar um pouco Meio embaçado Mas a hora que a gente sair Já vai dar de ver A gente vai passar aqui embaixo Nessas partes De produção Aqui De fruta Olha as flores Aí Isso aí é os pavô Pavô amarelo Vermelho Culipa Isso aí O que é cor Da estrada Isso aqui embeleza Ninguém destrói Ninguém estraga Ninguém quebra nada Esse é o grande diferencial Viu gente As pessoas cuidam Conservam Elas Se preocupam Com o bem estar dos outros Se próprio Então é É o que torna Diferente De A maioria das coisas Existe a segurança Liberdade Você pode andar aí Meia noite Meia Duas horas da manhã Correndo aí Com o telefone na mão Sei lá No ponte ônibus Não vai te acontecer nada Ué rapaz Um rádio solto ali Ué As gatinhas Solta ali Não viu não Os rádio soltos Bora rapaz Presta atenção Você falou rádio solto Não vai um gado Um gado Um gado Um gado solto Um gado do bão Presta atenção Fica ligado Não tem que passar batida Não Tem que mexer com as coelhinhas Fala assim Para você ver Já chama Já chama a polícia Já chama a polícia Que triste Não tem que fazer Mexer com a coelhinha Na rua Você vai É impresso Você até é doido Vai quer arrumar Para a cabeça Que é Não se pode fazer Gesto Obsceno Dirigindo o tram Mostrar o dedo Do meio Essas coisas Se você tem alguma coisa Errada Você comunica A polícia Você não Não tem que tomar Nenhum tipo de atitude Então é É muito complicado Ninguém mexe Com mulher aqui na rua Você não vê Essas mulheres Com essas roupas Muito decotadas Eu acho uma pena Devia andar Eu gosto da coisa Se não gosta É eles Mas Você não vê Assim Não Vê mas tem que procurar O lugar certo No verão Aqui eles fazem até Topless Aquele negócio Que tira a parte De cima Do biquíni Nos lagos Mas é lá em Geneve Esse dia estava até Uma polêmica Mas É É diferente Do Brasil Que lá o pessoal Se expõe demais Na rua E é bom É bom Aqui não tem Toda disposição Acho engraçado Que aqui as mulheres Usam aquelas calças Cintura alta Para cima do umbigo As meninas Elas não mostram o umbigo Elas com aquela calça Anos 80 E a cintura alta Vem cá em cima No umbigo Cara Muito engraçado Eles acham super Top É moda Aquelas calças Que tem em cima No umbigo Beleza galerita Eu chegando aqui Vou pegar A direita ali Acho que é por aqui O lugar que eu vou Vamos lá Até mais Valeu Fui Daqui a pouco eu não avanto Filmar o castelo Beleza galera Já Resolvemos o que tinha que resolver Estão bordando Vou mostrar mais um pouquinho Para vocês Ah eu vou ver Se eu passo lá No castelo Deixa eu mostrar Para vocês Deixou Achar uma parada Aqui Vamos no No GPS Para achar um lugar Mais fácil Para nós E se for para lá A gente vai Olha essas casas da Aurora Muito antiga Muito antiga Antiga pra caramba Muito bonito aqui Não tinha vindo aqui não Muito bonito É uma baixada Daqui onde Olha só essa casa Cara Caramba Viu a árvore ali Estilo dela Muito Vamos entregar Deixa eu ver aqui Uma espécie Vamos pôr ali Olha só Olha só Olha só Muito bacana Se a casa ali já é grande Imagina a montanha Deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar aqui A galera jogando uma peladinha Ali Futebol Essa montrou aqui Gente Isso aqui é muito top É um Top das galáxias Muito lindo Será que é mais caro Que o Los Angeles Ah com certeza Los Angeles Não acho que não Eu acho que não Eu acho que é mais barato Deve ser na barata Algumas coisas É muito relativo Depende da questão O quesito que você fala Se é Média Não é Resistência Se é Pra comer Se é Algumas coisas Não é mais barato Deve ser mais barato Pra morar assim Em questão de aluguel É mais barato Deve ser Alguns lugares Depende de onde você vai querer Enfiar a cara Mas Não É que absurdo Mas Nossa senhora Ali é caro É Aquilo que eu falei A gente chega a pagar A procura é grande E a demanda é pouca Pois é Lá é mais aberto Pra ser uma de migração Onde é que está se fiando A bicicleta A direita Olha só Que lindo Lá a geleira A gente vai Vou mostrar pro Lucas Ali É o Chateau de Chion Onde o Barão O Barão Lord Do Pai Eu acho que é isso O Pai É Escreveu o livro O Prisioneiro Eu já entrei lá Tem vídeo aí no canal Se vocês colocarem O Chateau de Chion Na busca Daí Vocês vão achar Entrei lá Fiquei quase uma hora e meia Lá dentro Olha só Que visão bonito Aqui Top das Galáquias Com essas flores Tem uma memória De Lord Byron Lá Tem né Cai lá Aqui é muito bonito Nossa E aí Tá aqui na câmera Aqui Vai ficar top Olha o BMW Olha o BMW Tem um pardal Aqui no BMW Coisa Bastante BMW Audi Aqui Tem um É cara Às vezes ainda Tão sujo Perto da Alemanha Usando Porsche Pra fazer Táxi Porsche Mercedes Autoescola Aqui Os do Mercedes BMW Porsche É o que tem É acessível Né cara Porque Putz Salário É bom Então tem como Você Você trabalhando No serviço Fixo Bom Você tem condição De comprar É acessível Mostra o distrito Que bonito É o contrário Eu tenho lá Só pra te levar Lá É Já era pra dar Lá Mas vamos te levar Só pra você ver Passar na frente Até que você já conheceu Mais alguma coisinha Aqui na Suíça Você largar a mão Falar da Áustria Ah tinha uma menina No canal aí Que tava perguntando Pra você falar mais Da Áustria E tal Tava comentando Nos comentários Dos vídeos Lá Caramba Que gostou muito Do teu comentário Sobre a Áustria É Gostou 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 da Comunicação Não Cara A Suíça é muito boa Mas assim Claro que Eu levantei aqui Uns pontos interessantes Da Áustria É complicado A Áustria É o inverno Oito, nove, meio de neve Lá Tem frio pra caramba Então Como disse Tem o seu lado bom E o seu lado ruim Claro Pode trocar Essa aí Ó Barriera Olha aí Pra você andar Do lado do lago Incrível Mas assim Até os outros pontos Da Suíça Também Tem Tão Incrível Quanto isso aqui Isso aqui é incrível Mas Até empatraduado aqui Sabe É incrível Nos dois pontos A diferença é que aqui É mais caro Pois é Uma coisa compensa a outra Fazendo muito imposto O pessoal lá mesmo Descolorizado Com a carinha Ou até Ó Aqui que a gente Deu nome Deixar os carros Aqui pra ir E pra lá Tem um parquinho Cara Aquele negócio Tá brilhando A gente Sol Hidro Solta bastante Direto Olha só O hotel Zou É que É inacessível Você Montrou Para Dá pra você Tomar um café Ali Não é caro Não Eu já Já jantei Aí Nele A gente Deixa o carro Aqui Normalmente É pra quem Tá ganhando Aqui E vai lá Olha como é bonita Essa parte de baixo Que eu te falo Que é legal Pra você andar Aqui que é o cassino Quer ver Se eu não estiver enganado Pegar uma bike ali Em Los Angeles Chega até aqui Olha o cassino Aqui Lá de Los Angeles Também já passei Lá do cassino Daqui é Manete Na posteira Fica só doido Tá Enche aquela coisa Lá no final de semana Ah sim Aqui é legal Você é tudo ônibus Que vem turismo Você deixa o carro Aqui E vai andar de embaixo Aqui é pra De capê De capê Gente é Especial Vê se tem alguma vaga Atrás de você Aqui É difícil Aqui É difícil Vamos deixar Vamos passar Passar aqui De carro Você pega o ônibus E vem Vem andar Passar ali Vai conhecer a Montrôia Tá bonita Aqui Olha só Aqui é muito bacana Aqui É muito lindo Você precisa andar Ali embaixo Você chega de cara Inicialmente Eu vinha pra cá Nos meus primeiros planos Eu vinha pra Suíça Ah vamos pra Montrô Muito lindo aqui Nossa Mas aí eu achei que o Montrô Era mais caro que o Los Angeles Você pôr Que diabo Que tinha isso na cabeça Olha só Eu nunca vi Aqui que eu falei Aqui embaixo Acho que tem a Estrada Que feria de merda Aqui é o Muito bonito aqui Tudo ônibus de turista O povo fazendo Ginástica Ali Essa é uma Mão troca Você não Você tá andando Na parte da cidade Aqui eles fazem A Marche de Noël Olha a estátua Do Fer de Mercos Ali embaixo Tá vendo lá? Muito top Aqui tem que ir Pra você ver Legal tem que andar A pé ali Sabe Porque senão Você não vê Muita coisa Ah Qualquer hora Eu consigo Uma bike aí Vai que você tem Você tem que fazer o seguro Vai que você pode pegar a minha Mas tem que fazer o seguro Porque aqui pra gente Andar de bicicleta A gente tem que ter um seguro Porque se você bate Num cachorro Num carro Alguma coisa Você tem que pagar Tem que ter o seguro Você anda Segura Boa sua arquitetura Aqui tem um amigo Amigo que mora aqui Deixa eu ver Mais pra frente Cara Esse negócio aqui Aqui é a favela Aquilo aí Tudo invasão Aqui tá só aqui De cima ali Nos barraco Sem teto Invadiram Ninguém tira mais daí não Olha lá Nos barraco Só barraco Aqui também Tudo invasão Aí é barato Os quartos aqui Nesses prédios É barato Não é caro não Com uma vista pra cá Com uma vista pra lá Mas Difícil é Às vezes ter vaga Essas coisas Mas é barato Aqui Não é Um quarto Aqui é bem turístico Então É um lugar Que eles Tiram muito Do turismo Daquilo Suíço Suíço Mesmo Não quer morar aqui Campanha Campanha O que você está achando De Montreux Dá a sua opinião Bonito Apesar que você está vendo Só por cima Eu gosto de saber a opinião Mas eu gosto Que a pessoa seja Sonsera Não quer aquela pessoa Falar Assim da boca pra fora Tem que ser Sonsera Se você acha Um lugar tranquilo Bonito O que você Mas o que eu digo Compara com o Lozano Que eu não conheci Mesmo Assim que eu já estou acostumado Primeiro O motor é muito mais calmo Que o Lozano Está bendo É buracão Lozano Ali é um de cinco Aqui comparando Com o daqui De Lozano Ali perto do lá Nossa senhora Meu Deus Isso ali é um carro Comparado com esse Mas ao mesmo tempo Eu juro pra você Que se fosse assim Que se fosse assim Que eu tinha dinheiro Pra eu comprar um imóvel Pra conviver Boa parte da minha vida Quem sabe até o fim Da minha vida Não comprarei aqui não Eu passei com meu lugar Na campanha No campo né Agora eu vim aqui Passear É bacana Bonito Olha o castelo Um castelo medieval Original Ele não é um castelo Construído pra enfeite Vamos fazer um castelo Aqui pra Olha a outra estrada Lá em cima Onde ela passa Tipo a pessoa dizia Vamos fazer um castelo Aqui pra atrair turismo Não Ele é um castelo Medieval Original Se eu estiver falando Besteira aí Alguém que saiba mais Me corrija Mas Pode procurar aí Nos livros Qualquer coisa Até onde eu saiba É um castelo Original Verdadeiro Não sei Eu já entrei lá dentro Eu vi ele aí Tem muitos anos Que ele foi feito Foi feito Refeito Reforma Tem toda uma história Lá dentro Mas ele é É muito bacana Eu vou deixar o carro Lá na frente Aí a gente volta a pé Aqui pra Pra dar uma olhadinha Aqui tem um parquinho Que a gente pode Estacionar o carro 1585 É muito antigo Não sei se é o ano da reforma Ou é 1383 1383 Eu acho que dos carros É lá no outro lado É aqui Mais na frente 1585 Já é arquitetura Relacionista Isso aí já é mais antigo Farquinha Mas são três horas Beleza Olha lá Já voltamos Vou Dar o pause aqui Galera Daí a gente já volta Filmar mais pra frente lá Até mais GoPro ARD Video E aí galera Estamos chegando De perto do castelo Olha a cara do Lucas Está encantado As montanhas aqui A autoestrada Passa lá em cima A gente deixou o carro Ali embaixo E vamos andando Vai estar sem estabilizados Aqui Mas Vai dar de ver Aqui embaixo Passa o trem Em alta velocidade É Isso aí Pra não cair pedra Essa maia Não cair Pra cair pedra O sol está se pondo lá Muito bonito Pra te Fazer uma Umas fotos Aí tem vários Lanchonetes Barzinhos Aqui na frente Você pode Fazer alguns Aperitinhos Olha lá Ó Tudo antigo Viu? Nito Aqui a entrada Olha só o Lucas Aqui Que bacana Uma foto Bonita Aqui Olha ali Lucas Vou tirar uma foto Se eu mandar Pra tua mãe Faz uma pose Dá um sorriso Chique Bacanizado Pega os braços Pronto Já está bom demais Agora estou muito Com sono Descansado Pra fazer Mas Ih rapaz É bonito Olha só Lucas Top né Tirando as fotos Aqui Muito bonito Aqui É Tem todas as histórias Ali embaixo Tem toda a história É muito Muito grande Tem vinho O pessoal vem Muito tirar foto Aqui Viu? Aqui eu tirei uma foto Ainda a foto Magnifique Aqui Deixa lá Isso é bom Magnifique Muito bonito Olha só Bem alto Olha onde eles colocavam as flecheiras Ali os arcos de flecha Pra se proteger Tentaram né Várias vezes O pessoal está tentando Qualificar as fotos Aqui Olha só Tem um pato no ninho Tá vendo Hã? Parece né Ali é um pato no ninho É Está no ninho É Olha só Muito bonito Hã? Tô com o cocodilo ali embaixo É Você acha que não tem? Tem sim Aqui? Porra nenhuma Cocodilo aí Olha lá Cocodilo é aqueles brancos lá Esses gans É gans Aquilo é cismo Né Ali ó Castelo medieval Aqui tem toda a história deles Aqui Luca Tem em várias línguas Né Olha Ali é brief story Um pouco de história Lê pra nós aí Lucas Em inglês Pode ler Por favor Aqui ó Eu vou tentar traduzir aqui né Não não Lê em inglês Aqui ó In inglês mesmo? In inglês depois você traduz Lê em inglês 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 Ele fala aqui ó O que é isso aí Entendeu? Cadê? Ele fala aqui quando nós Os homens começaram a Começaram a Como é que se fala? Habitar esse lugar aqui Tá aqui ó Há 3 mil anos atrás Antes da nossa era Ou seja Há 5 mil anos atrás Digamos assim Os homens começaram A tentar Tá agora eu vou ver Que eu vou ler em francês Prazer aqui ó Lê em inglês A brí de la circulation Les centuières Viticules Des lavores Offrena Les premières flores Du primer temps Lê em inglês A tia dure Parfumada Des sorais D'été Lê em inglês Lê em inglês Des vandos E Lê em inglês Mirodão Lê em inglês Lê em inglês E Lê em inglês A boate se verra de uma pesada de um ver que cede, portanto sorrir o solete, para imaginar uma balada, sem que ela posa ela mesma duas etapas. Pantar restaurantes, carros e hôtel, proporcionar o melhor remédio contra a sofre, a fome, a sedia, a fome e a fadiga e a cansaço. Uma porta acolhante pode mesmo se ouvir sobre o pronome de uma casa, a sofia de tomba a pique. Acabou, está virado, virado. Está mais ou menos certo. Está mais ou menos certo. Está mais ou menos certo. Tandis que as rivais cruzaram seus cilhões para o lac, os bisons colonizando o pão 3000 anos. Antes de nós, nós aprendemos o homem a lavou, o vinho do blé, que estabelece na época romana, no XXXI século. O meio do sofrão depende do mais bruto para abecer a terrasse ao fil da seta. A vinho rechete tempo para apoiar o bem da Igreja e da noblesse. Igreja nobre, né? A monicleta é uma escolha da abertura, que há 20 anos atrás de novel, malades, malades, audio, mío, e da pucelã, obrigando a viver em paio, a renaissance e a polícultura. A concentração se oferece na vida para obter uma recorda satisfação. Ah, se é bom demais, bom? Olha só, gente, vamos filmar aqui, então. Deixa eu acender aqui o outro bisco aqui. Aí, estão vendo, né? Vocês viram, né? Dá para o gasto, né? Aqui tem um bazar e aqui é a entrada do castelo. Olha, você compra o bilhete, né? Tá, ela fecha 19 horas. Olha lá. Aqui tem algumas coisas que você não pode usar aí dentro, né? Drone. Alguns cuidados. Cuidado para não cair. Vamos descer a escadinha aqui, ó. Aqui é muito disputado, aqui para tirar foto. Só vem aqui. Estamos na parte mais baixa aqui. Olha que bacana aqui, ó. Ah. Top das galáxias, né? Vai lá, Lucas, que eu vou tirar uma foto sua lá, viu? Aqui tem mais um esconderijo. Bora lá, vai lá, que eu não tenho dia em tempo de ficar aqui, não. Tô brincando, cara. Não fica. Olha só que paisagem, Lucas. Não, vai lá na ponta. Olha lá na ponta. Tá com medo, cagão? Ah, rapaz. Tá com medo? Olha só que... Chique, né? Aí, agora ergue os braços para cima e diga, Viva! Tô vivo, assim. Não, ergue? Não. Ergue para cima, como se fosse... Vai ficar muito top. Aí. Aí, rapaz. Ah, teu país, faça isso aí, ó. Olha que chique. Bacana, hein? Vai fazer um pôster aí. Hã? Não, tá fazendo os dois. Pronto. Chique, aí. Olha só, gente. Que bonita. Hã? Top, né? Se eu não cair aqui nessa água, tá bom. Hum? Olha só, cara. Que top aqui. Tô tirando foto aqui, gente. Acho que é 1585 mesmo, cara. Aí, ó. É, tem várias datas aí dentro. Esse aqui, né? E ali naquelas... Olha lá o relógio lá em cima. Tá vendo lá, ó? Eu já passei lá em cima nele. Tem o relógio. Ele bate certinho, ó. São 8h15, ó. Bem na parede lá, ó. É um maquinário bem complexo lá, viu? Eu já vi lá. Aí, agora deixa eu tirar uma selfie aqui. Vem aqui. Já tirei foto aqui. Vamos tirar outro, né? Tá feio demais, rapaz. Oi. Bonito, né? Fique. O vento tem que tirar foto de baixo pra cima. Ele é bonito, né? Hã? Quer que eu tire a foto? Não, tranquilo. Bonito demais. Olha só que vai limpinha, sabe? Muito top. É. Aqui na bola ainda tem um pouco de sujeira, né? É. Mas lá pra mesmo... É que bate aí, né? Olha os patinhos ali. Olá. Você vai... Olha lá. Você vai... Esse japonês não entendeu, né? É que eu falei. Isso é bom, hein? Olha a escadinha aqui, olha. Tem vários jardinazinhos aqui Tem um jardinzinho aqui Olha que bonito aqui Olha essa árvore aqui Que foto bonita que dá Olha O interessante é que é público, qualquer um pode vir aqui, a hora que quiser, fica por ai Não tem pichação Também se tiver, vai matar um porno desse Vai pichar um negócio bonito desse Muito bonito Legal né Dá pra pegar ele inteiro O cartelão Vai ali que eu vou tirar a foto se você pegar o cartel inteiro Aí Aí vira pra cá Chico, depois eu mando pra você Aí ó Bacana, pronto Sassufi Sassufi É Vambora? Vambora a gente vem quando tiver mais aberto aqui Se tiver aberto aqui a gente vem Ali no outro lado é a França As rozeiras né Bonito cara Eu tirei Olha o tacho antigo, isso aqui é da época dos Isso aqui tá parecendo algo de Olha aqui, isso aqui Esse troço ai deve ter um mil anos Nem é arrozeira esse troço, é outro aqui Que bonito cara É Olha só Quem é meu sobrenome? Calderon 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 Isso aqui sabe o que é? Eu acho que isso aqui é um Carvalho Parece Carvalho que eu vou ser até louco Serbão Bonito aqui Olha o pessoal põe em cima né Sozinho Deixou o botão no ombro, perdeu de certo O pessoal põe em cima ali pra É É É legal pôr a câmera aqui ó Fazer um timelapse Feito boa Caralho Você tem que entrar aqui Será que tem um brosinho desse velho? Hã? Olha só que legal aqui Tá olhando esse называется Tá olhando aí Olha só que legal aqui É Caralho Muitoм g 그게 Você tem que entrar Tô Vi Vai Tô Muito legal Vou mandar Tomar uma água Essa é pra beber É geladinha Você é bom? Olha só a entrada Muito bacana Top 10 Galax Ficou bom esse vídeo Galera vai curtir Vamos sair agora E vamos embora Vou deixar mais uma foto aqui Bonito aqui Olha só Chateau é castelo Pra quem não sabe Castelo Já entrei Fui ali Fui lá em cima Dá pra você Paga ali Tem vinho aí dentro Tem umas masmorras Tem vídeo aí Que eu andei por tudo Aí dentro Muito bonito Autoestrada Lá onde é que passa Ali que nós passamos Aquele dia Pra ir lá no Valé Olha só agora aqui Foto do lago Ah esse aqui Essa visão aqui É esplendorosa Esplendorosa Ó Você magnifique Onde vai? Muito bonito Travê de olhinho Travê de olhinho Bonito Castelo Valeu galera Vou deixar a bateria Pra filmar Saída aqui Aí vocês veem aí Já tô cansado Até maio Olha só aqui Onde é que passa A linha do trem Pior que não tem Nem um passando agora Vou mostrar pra vocês Vê a velocidade Que passa aqui Não vem nenhum Trem é aquela moto Ali ó A rara dele Sei lá O que que é Aqui Uma 6G 6Gzinha 735 Esse negócio Não pode pôr a mão Isso aqui dá choque Viu Essa caveirinha ali Com aquele raio A cerca dá choque Agora eu sei Eu sei Não, não meto a mão não Eu descobri Da pior forma que tem Aquilo ali dá choque Valeu galerinha Vambora Deixa eu ver aqui Beleza galera Acabou o passeio Passeio De última hora A gente foi ali Com o Lucas Pra ele conhecer O castelo de chão O Lucas tá aqui Tá se mexendo Com os documentos Com os apartamentos Dele aí Procurando um lugar Pra ficar Já tá dando certo Logo ele tá Tá com a casa dele aí E a gente vai Passar uma costela Lá na casa dele Que ele vai comprar Lá na Libra Vamos embora Cara Que calor Bonito né Lucas Agora a imagem Não vai ficar muito boa Porque a gente tá Meio Contra o sol E Pega muito Olha Tomar um Linguinhozinho gelado Nessas Coisas aí Muito top Ali em cima Nem vai errando preço Aqui Não é tão caro Assim as coisas Ah pra morar Né cara Sei lá Né cara Muito Muito Fodástico Né Aqui tem um trem Que ele sobe Da vertical Cara Um trem Que sobe Da vertical Um trenzinho A Maria Minha amiga Lá de De São Bento Ela foi lá Na montanha Lá com o trenzinho Um abraço Pra Maria Pra Wanda Pro David Poleto Lá meu amigo Caucho Lá do Grande No Sul Aí Vai tá mais sombra Nossa Já são Gente Fala a hora aí Aqui ó O pessoal não acredita Oito e meia Oito e meia da noite Sol Escaldante É dez horas Ainda tem Tem época Que tem sol É muito Oito e meia da noite Olha pra vocês verem Muito 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 Isso é incrível É Essa é a Montrô A Baviera Suíça É por isso Que o Suíço Começou a ficar Muito especializado Em relógio É né Duvidando Do tempo O tempo todo Putz Nossa Sol bem na cara Agora Vou filmar Só até a saída Da autoestrada Ali gente Porque a bateria Tá acabando E a outra bateria Já descarreguei Pelo com 29 Aqui O pessoal não gosta De vídeo muito grande É Sei lá Falando do bike Fala que Coloca as musiquinhas No vídeo Às vezes O pessoal não gosta Coloca ali Música Coitado Aí vai falando Vai conversando Mas às vezes Não tem assunto Aí eu coloco Música Ou às vezes Estou fazendo Conversando Outra coisa Então vocês não aguentam Aí Desse jeito A coisa Muito bacana Eu acho Essa região Muito limpa Muito É que é uma região Bem turística Também É para você ver Ver uma pichação Ver Nada de Obrigado Não é Não é Não é Não é Eu espirrado Agora acho que Não é Um churrumino Pois é Aqui é muito mais limpo Para o nosso Mais limpo Mais organizado Mais tranquilo Mais tranquilo Mas Não sei Aquela cara Acho que não tem muita imigração Pro lado de cá Acho que é mais Pro lado de lá É Lá não Lá mais Aqui você precisa andar Caminhar aqui Fazer essa ordem Aqui A borda A borda lá Que aí Você vai ver Que bonito que é Fazer uma caminhada Muito bacana Então Te garoto Que você não vai se arrepender Lucas Ali é Para você fazer assim Você sai andando Você encontra o pessoal Quer ver se você levar Um cachorrinho O que aparece De mulher Querendo passar a mão No cachorrinho Cara sério Aqui você se interagir Você anda com o cachorro Ah sim Parece que O pessoal tem mais Você andar com o cachorro Todo mundo olha Todo mundo conversa Você É uma forma do pessoal Se interagir Aí você já encontra Parece que tudo atrai Você começa a encontrar O pessoal que tem cachorro Também Já troca ideia Conversa Ih rapaz É bom demais Bom demais Da conta Vou vir aqui Lucas Que aqui Acho que a gente vai Aí ó O pessoal fazendo caminhada Final de tarde Vai andar ali na beira do lago Ah Vem Rosane Lá Nossa hora é muito difícil Você não vê tanta gente Assim na rua Lá não Aqui Aqui é mais É o pessoal fazendo caminhada Mesmo Que vai no lago Olha uma coxa branca As pernas Parece uma mandioca Descascada De branca Deve ser lá da suíça Alemã Não Não é né Só porque é suíça alemã Não quer dizer que é branca Esses países aí Deixa eu ir pra cá Vou virar aqui Vou fazer vídeo Cortou aí gente Vou fazer vídeo Às vezes é complicado Porque qualquer coisa Que você fala Às vezes Alguém Às vezes Você se expressa De uma forma diferente O pessoal já Acha que você está Falando mal Ofendendo Cara Aqui é comuna Comuna de motor É aqui Bem ali Naquele prédio Então às vezes Qualquer bobagem Que você fala O pessoal fala Porque falou mal Porque não sei o que Falar mal disso Mas Tem que ter Paciência Não é fácil Aqui Vamos sair aqui Olha só Que bonito Essa construção Aqui Uma coisa Palácio Bonito Não sei o que é Se é prefeitura O que é Teatro Colégio Colégio Top das galáxias Muito bonito Essa parte aqui É uma parte Esplandorosa Pois é Mas é aquela coisa Que tem A A A beleza Arquitetônica Mas tem gente Que não gosta Tem gente que gosta De fervo Não gosta De lugar Assim calmo Tranquilo Eu acho bonito Assim Pra passar De vez em quando Vim ver Tirar umas fotos Mostrar Mas eu sou Mil vezes Do campo Sabe De lá pro mato Ver Os gado As cachoeiras Eu prefiro Mil vezes Eu acho Mais assim Eu me sinto melhor Sabe Se bem que aqui É mais É Digo assim É menor do que Lozânia Ah com certeza Então é mais tranquilo Vai ter mais natureza Não Lozânia O centro lá De Lozânia É muita movimentação É muito imigrante É muito Muvuqueira De gente Andando pra cá Pra lá É Uma cidade Bastante turística Envolve muita gente E Então Agora Eu 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 Prefiro mais O campo Sabe Acho mais Pra mim Acho bonito Assim Essa parte De arquitetura Que é pra passear Sem mostrar Tá bom É de conhecer Tudo um pouco Mas o meu Metier É meio O meu Pra construir Né cara Então é muito complicado Fazer uma construção Um lugar desse Assim É Nossa Muito complicado Tá incrível Olha o sol Batendo forte Agora Essas construções Aí cara São E você vê Você não vê Nada crescendo Né Lucas Parece que até Parou Parou por aqui Né Pois é Aqui é Que não tem Aí gente O pessoal Tem que dar a vez Então Passar um carro Pega Comprimenta Agradece E Uma coisa Corresponde A outra Você dá a vez Pra um Depois da outra Dá a vez Pra você É assim Funciona Então eu digo Assim Você não vê Né Construção De novos prédios Novas casas Né Realmente Parou Assim Né Cara Ficou Parado Aí aqui embaixo Você consegue ver É Incrível Bonito Né Aqui É Antes Vai mais longe Assim Do centro Mais pra cima E já é outra história Mais mais caro Também Nossa É uma mansão Zona Aí Né Cara Olha só O tamanho Das casas Aí Das mansões Pra ter uma vista Pra ter uma vista Uma vista Do lago Aqui Morar Aqui Nessa parte Alta Tem esse privilégio Aí Cara É só Olha lá Um Tipo um Um chatão Também Um castelo Uma coisa Assim Ah Tem esses Milionários Aí Né Cara É gente Da música Alguma coisa Tipo Tina Turner Esses Pessoozinhos Eles têm condições É um castelo É um castelo Um chatuzinho Nunca fui ali Não Mas Me desperta Curiosidade Olha Passando por cima Da outra estrada Ainda tem castelo Aqui Que é privado Tem 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 Castelo Castelo Que fizeram Hotéis É São poucos Cafés Cafés Hotéis Museus É Com certeza Deve ter algum Habitado Sei lá O que Mas normalmente É utilizado Dessa forma Como Café Como Restaurante Deixa eu ver Se eu não me perdi Não Olha só As casonas Aqui Vai As plantações De uva Aí Essa região Aqui É espetacular Não é Não é A toa Que é Patrimônio Mundial Esse Aqui Esse Verde Cara Esse Contraste Que dá Aqui Um barco Um barco Um barco Diabo Que assim É Tipo um Bote Um Jipão Ali Segunda Guerra Legal Muito Muito Louco Cara Eu vejo Beleza Nessas coisas Sabe Eu vejo Eu fico encantado Com essas Pequenas Coisas Por isso Por isso Que eu gosto Cara Eu gosto De filmar Porque eu Me sinto Bem É tipo Eu mostrar As coisas Para os outros Você mesmo Foi vítima De mim Você sabe Você assistiu Meu filho Gente Eu conheci O Lucas Me conheceu Pelos vídeos Pelos vídeos Ele estava Com o projeto De vim para a Suíça Olha lá A gente A montanha O glacial Que lindo Ele estava Com o projeto Já Há dois anos De vim para a Suíça Que ele Tem Cidadania Suíça E Começou a forçar Na internet Navegar na internet Saber um pouco Daqui do país E Vá lá Achou o Jair Ali na Na internet Aí Vem para cá A gente conseguiu Contato E Hoje está aí Comigo Meu amigão Sou padrinho Dele Aí Anotar Eu tenho ele Como afilhado Aí Para Ajudar ele Dar as informações Daqui Algumas coisas Espero que tenha ajudado Segundo ele Ajudou bastante Está ajudando A integração Dele Aqui E Estão aí Até que um dia Ele está aí De boa Estão ajudando Outro Então ele conheceu Eu pela internet Tem vários amigos Meus Já conheci Pela internet E Conheço Pessoalmente Olha como o movimento Cai Lucas Agora Oito e meia da noite Oito e trinta e seis Já praticamente Não tem mais movimento Nenhum O pessoal já Tudo foi para casa Geralmente Geralmente É só o movimento Não é lá De lá Aqui As vezes o pessoal Pergunta Cadê o povo Aqui todo mundo Tem uma ocupação Então Eu já falei Em vídeos Anterior É impossível Você viver aqui Do nada Só eu Que eu ganhei Na mega seta E ninguém sabe Então Estou com muita A ocupação O pessoal não fica Andando na rua É cultura deles Ele vai do trabalho Para casa De casa do trabalho É um ou outro Fica andando Fazendo Exercícios As coisas Mas Todo mundo tem A ocupação Ninguém fica Sem Sem nada Achei de esterco Esterco Ou você que peidou Esterco 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 de vaca Então Todo mundo tem Ocupação E o pessoal Que faz Trabalha Vai do trabalho Para casa De casa De trabalho A forma De lazer Deles É diferente Da forma Do Do latino Do pessoal Da América Latina Nós No caso A forma Deles Se divertir Pois é Bem diferente Para lá Já é a campanha É Lá para cima Já é a campanha A parte De campo Escurecendo Já Vai muito Ainda vai escurecer Eu acho que hoje Vai escurecer Quero vir lá Para umas Nove Nove horas Nove e dez Vai começar Ainda vai estar Dia Ainda Vai começar a escurecer Lá para as nove Hora da noite Nove e dez Por isso que o povo Aqui diz Bom juro É É Bom juro Ele é o Ele serve Para o dia todo Um dia aqui Não tem bom dia Boa tarde É bom juro Bom juro é De manhã De meia Pode ser Até a noite Se quiser Mas normalmente A noite Se fala Bom soar Quando você chega Né Em algum ambiente Vai cumprimentar Você sabe disso Eu estou falando A título Para jogar a conversa Fora e mostrar o vídeo Então quando você chega De noite Normalmente no lugar Você fala Bom soar E Quando você está Se despedindo De noite Você fala Bom soar E quando vai dormir Já para a cama É Bonuí Bonuí Durante o dia É banjur 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 Se fala Vai começar A fazer calor Vai soar Até que vai estar Língua Se prepara Se prepara Que o bicho Vem com força Você está saindo Na cabeça Que isso é É frio Gelo Mas No verão Faz muito calor Hoje mesmo Fez um calor Que olha Bem forte Eu saí pouco De casa Mas eu acredito Que É um dos dias Mais quentes Do ano Mas vai esquentar Demais O cara não enxerga A faixa laranja Ali Quer se guiar Pela faixa branca Mas é um jumento Mesmo Tinha que ser Valenciano Mesmo Agora que eles Estocou O cara Pintaram Que está em obra Eles pintaram A faixa Aqui A laranja Você utiliza A laranja Beleza Galera Vou desligar O vídeo Que agora Solta muito Contra Não dá Para ver Muita coisa Estamos na Outra estrada Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Goste Dê um Um joinha No vídeo Se inscreve No canal Sempre que tiver Alguma coisa Diferente Novidades Está aparecendo Espero que vocês Tenham curtido Esse passeio Nossa gente Agora estou Com a garganta Seca Nossa Está ruim Está ganhando Eu estou falando demais Beleza Um abraço Dá um joinha No vídeo Vai ali Se inscreve Aciona o sininho Tem um sino Ali do ladinho Onde você Vê os vídeos Clica ali Que daí você vai Receber notificação Cada vez que Eu postar um vídeo Você vai ser o primeiro A notificar E clica No inscrever No se inscrever E comenta Faça alguma pergunta O que você Achou do passeio Se você gosta Aqui Achou Legal Algum lugar Que tem para visitar Tem um meu amigo Que vem pedir para mim Lá em Friburgo Lá onde tem Um relógio Esqueci o nome lá Mas eu vou lá A qualquer hora Pedir para Onde é que você Queira que eu vá Que eu mostre Uma coisa diferente Comenta no comentário Ultimamente Estou lendo Todos esses comentários Então Chega junto Beleza galera Valeu Fui